E um dos painéis do Fórum de Investimentos é dedicado ao setor energético e as oportunidades de exploração da produção de energia no Brasil. A reportagem é de Dima Soudi. Investidores de 64 países estão atentos ao setor energético brasileiro, que de acordo com a secretária executiva do Ministério de Minas e Energia, deve passar por intensa transformação. Nós estamos trabalhando também muito na modernização do setor, de modo que a gente possa oferecer para os investidores um cenário para investimento bastante, vamos dizer assim, com uma regulação robusta e uma regulação que leve em conta essa transição energética. Hoje, a maior parte da energia elétrica produzida no Brasil vem das hidroelétricas. Um dos objetivos é diversificar a matriz energética brasileira. Até 2027, serão investidos 400 bilhões de reais no setor. A ideia é aumentar a oferta em 25%. A produção de energia elétrica, obtida por painéis fotovoltaicos, por exemplo, deve aumentar com os novos leilões do governo federal. Essa tecnologia, se desenvolvendo ao longo dos próximos anos, vai atrair dezenas de bilhões de reais para o Brasil em novas oportunidades de investimento, tanto por esse segmento de usinas de grande porte, contratadas através de leilões e do mercado livre, quanto pela geração distribuída solar fotovoltaica, contratada pelos próprios consumidores, nas suas casas, nas suas empresas e nas suas propriedades rurais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.